Ele se tornou mundialmente conhecido como Dominique Toretto, um indivíduo que enche os bolsos acelerando o carro estunado, sempre acompanhado de belas mulheres e defendendo a família. No programa de hoje vamos explorar um passatempo do ator Vin Diesel, astro da famosa franquia Velozes e Furiosos. Descobriremos que esse hobby acumulou uma fortuna de impressionantes 1 bilhão de reais. Uma coleção que reflete perfeitamente sua enorme popularidade. Fala meu amigo da internet, tudo bem com você? Tudo bacana? Estamos começando mais uma edição dos nossos vídeos aqui no canal Márcio na Web e hoje a gente vai estar trocando ideia sobre uma coleção de um cara que é muito famoso, né? Um cara que faz muito sucesso, inclusive lançou um filme agora, o último filme dele, fez muito sucesso entre os jovens, mas eu não gostei. Eu assisti o Velozes e Furiosos 10, a gente está falando do Vin Diesel, né? Mas deixa eu primeiro falar desse Velozes e Furiosos 10. Meu Deus do céu, acho que é o filme que retrata uma coisa verdadeira que mais contou mentira em todos os tempos. Tem um negócio de perseguição de carro, né? Eu sou um cara velho, antigamente eu assistia as perseguições de um seriado muito antigo, da década de 70, 80, que era o Chips. Lá, os acidentes eram reais, era tudo real, cara. Então, hoje, quando eu assisto o Velozes e Furiosos, nos primeiros ainda tinha alguma verdade. Hoje, eu não vi verdade alguma. Então, assim, Velozes e Furiosos 10 é um filme que tem bastante ação, Mas se você, quando vai no cinema, quer ver um pouquinho só de verdade, não precisa nem ser muito. Mas um pouquinho só de verdade. Então, nem perca seu tempo assistindo esse filme, porque realmente é uma patifaria sem tamanho. Mas vamos falar dessa coleção aí do Vin Diesel. O Vin Diesel, que tem um nome que, se falar, ninguém conhece, né, mano? Tipo, é o Mark Sinclair Wissend. Ele que nasceu lá em 1967. Sabe com quantos anos o Vin Diesel tá com aquela carinha lá? Carinha de 54, né? Mas ele tem 55. Tem 55 anos o Vin Diesel. E ele tem uma coleção de carros. Carros dessa coleção fizeram parte desses filmes, desses 10 filmes aí, né? Dizem que ainda vai ter mais um. Então, vamos conhecer os carros desta coleção milionária aí. Ou bilionária, vamos dizer, né? Do nosso queridíssimo Vin Diesel. Então, vamos ver aqui qual que é o primeiro carro. Ah, o... Mano, tinha que ser, né? Aquele carro preto, que é um Dodge, né? Um Dodge 1970. É o carro que tem a marca do Vin Diesel ali, do Dominique Toretto. Ele lembra muito, né? É a marca... É quase o carro do Batman. O Dominique Toretto, quando está naquele carro lá, já derrubou helicóptero, já foi pra Lua. Aquele carro ali é impressionante. E, na verdade, a vida real, acho que só é muito ruim dirigir ele, porque tem um motor na frente. Um... sei lá. Metade do motor do carro fica pra fora, né? Então, deve ser muito ruim dirigir aquele carro. Mas, enfim, o Dominique Toretto, ele... Esse carro preto, esse Dodge aí, 1970, o RT, foi um presente do diretor, né? Que deu pro Vin Diesel. Olha só que beleza, hein? Você ganhou um carro, mano. Pra fazer o filme, ele ficou muito feliz e guardou na sua coleção. Mas se você pensa que é só, você tá muito enganado. Tem esse aqui também, ó. Esse carro eu achei muito feio. Que carro que é esse aí? Esse é um Dodge Charger Daytona, 1969. É muito potente, corre pra caramba. Mas eu não gostei, não. Achei muito feio. Parece uma banheira, não parece? Cara, parece uma banheira. Meu Deus, não gostei. Não sei. Não, não gostei. Não teria um carro desse se tivesse dinheiro. Quem mais? Ah, esse aqui é bonitão. É um Playmoo Barracuda. Um dos carros aí clássicos que apareceram também no Velozes e Furiosos. Esse aí apareceu no Velozes e Furiosos. Número 7. E aí o Dominique Toretto, o Vin Diesel, comprou esse carro. É mole, mano. Comprou esse carro lá da produção do filme. Será que o cara compra mesmo? Ou será que os caras dão pra ele? Não sei. Não sabe. Também não sei. Um carro que apareceu lá em 1993. Modelo, né? 1993. É o Mazda. Esse carro apareceu lá em Tokyo Drift. Também é um dos filmes do Velozes e Furiosos que é bem ruimzinho, viu? Mas é o Mazda RX-7. Eu jogava com esse carro no Gran Turismo. Lembra o Gran Turismo? Não. Eu jogava bastante com esse carro. É sair o novo Gran Turismo. Muito bom. Se você gosta de videogame, veja o Gran Turismo novo que realmente é muito legal. E tem esse Mazda RX-7. Faz parte da coleção de carros particulares que participaram do filme. Mas é do ator Vin Diesel. Quem mais? Tem mais carro aí? Vamos ver. Um Subaru Empresa. Ah, um carro meio popular. E ele apareceu, né? E esse carro também apareceu no filme Velozes e Furiosos. Ele apareceu no quarto filme do Velozes e Furiosos. Quem dirigiu esse carro aí, na verdade, foi o Paul Walker. Foi o Brian que depois veio a falecer, né? Vamos ver outro carro aqui. Esse é bonito, hein? Um Lincoln... Não sei nem falar o nome do carro. Você vê como eu sou pobre. É um Lincoln Hypersports. Hypersports, né? Hypersports. Reprovado! É um Hypersports. Um Lincoln. É... Esse carro... Só esse carro aí, cara, custa 3 milhões e 800 dólares. Porra! Tudo isso? Só esse, hein? E ele faz parte aí da coleção. Ele também apareceu no Velozes e Furiosos. Apareceu no Velozes e Furiosos. Número 7. Parece uma Ferrari, né? Mas não é uma Ferrari, não. Outro carro que apareceu também aí nas mãos do... Que tá na coleção do Vin Diesel. Coleção particular dele aí. É o carro do próprio Brian, né? Que é aquele carro meio laranja. É um Toyota Supra. É... O carro é do ano de 1994. E que o... O Vin Diesel, ele tem esse carro na garagem dele. Ou seja, ele abre a garagem. Tem todos os carros do Velozes e Furiosos. Não me diga! Um Pontiac Bonneville de 1966. É... Esse carro aí, ele é conhecido como Musquey, né? Esse carro também, ó. Só a customização dele... O carro, tal, tudo mais. Do jeitinho que tá lá na garagem. Custou aí para o Vin Diesel 2 milhões 250 reais. Mas é um belo carro também, né? Um carro bem americano, assim, bem grandão. Bem a cara dos americanos. Eles que gostam desse tipo de carro. Nunca nem vi. Aí um carro mais normal, né? Que você encontra aqui, por exemplo, no Brasil, às vezes passeando ali por Higienópolis. Uma BMW M5 2010. Mas esse carro tem um diferencial. Ele é o único quatro portas. É... Ele é o único quatro portas da BMW no mundo desse modelo aí. Então, o nosso queridíssimo Vin Diesel tem esse carro na garagem. É... Esse carro aí participou do filme. Primeiro participa do filme, depois ele compra. Né? Ele é um cara maluco. Mas gastou já bastante dinheiro com o carro, então, né? Agora que eu fiquei curioso. Ele tem, inclusive, uma Mercedes-Benz Sprinter. Ele tem uma Sprinter. Acho que ele, nas horas vagas, ele faz lotação, mano. Mas ele tem esse belíssimo carro. Você vai se surpreender mais ainda. Ele tem essa perua aí, que ele vai viajar de vez em quando. É uma... É uma perua. Uma Sprinter, né? Que aqui no Brasil tem, mas não é bem parecida com essa aí. Esse é o modelo mais americano. É legal, bacana esse carro aí também, né? E o Vin Diesel tem na garagem dele. Agora, esse aqui, né? Deixa as pessoas todas babando. Por quê? Porque esse aí é um Motorhome. Ele tem uma casa que ele leva para onde ele quer com esse caminhão aí. Só o Motorhome custa um milhão de reais. E o detalhe, além de custar muito caro, ele ainda tem uma particularidade aí, que é o tamanho dele, cara. Tem 100... É isso? Mais de 100 metros quadrados. Tem maior do que muito apartamento. É um Motorhome gigante que o Vin Diesel tem lá na casa dele. E toda essa coleção aí tem um custo de um bilhão de real. Um bilhão de real. Já pensou? Você está correndo aí para ver se faz o motor do seu Celta. Você está correndo aí para ver se faz o motor do seu Palio. E ele tem quase que a coleção toda do filme Velozes e Furiosos. Mais esse belíssimo caminhão aí, que custa só esse caminhão um milhão de dólares. E tem também uma Sprinter. A Sprinter, até agora, eu estou tentando entender por que ele tem uma Sprinter. Mas, enfim, é para viagens rápidas para a praia e tal. Não tem problemas. Acho que deve ser isso. Essa é a coleção de carros do nosso queridíssimo Vin Diesel. Que é um cara bem eclético, né? Além de ter quase todos os carros que já passaram nos filmes da franquia Velozes e Furiosos. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Compartilhe esse vídeo. Não esquece, não esquece de fazer o seu comentário. Será que eu falei todos os carros aqui? Você sabe de alguma informação? Algum carro que o Vin Diesel já falou que tem e a gente não colocou aqui nessa lista? Se você já sabe, deixa o seu comentário aí. Faça aí a sua observação desse vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e a gente está de volta em mais um vídeo aqui no canal Marcio na Web com dicas do canal Marcio na Web aqui no YouTube. Grande abraço e obrigado pela sua audiência. Marcio na Web Marcio na Web